Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa. Isso para mim é um grande privilégio nessa hora, saber que nós estamos nos aprontando para aquela grande hora do arrebatamento. E esse aprontamento, essa preparação, vem através da mensagem do anjo de Apocalipse 10.7. Nesse momento nós estamos trabalhando com todos os ministros ao redor do mundo, que creem nessa mensagem e que são liderados pelo Espírito Santo para reprofetizar aquilo que já foi pregado através do profeta Hermombrana. A continuidade do ministério do Hermombrana, veja, é exatamente Apocalipse 10.8.11. A igreja, veja, nesse caso representada por João, que ouviu a voz de Deus e foi até o anjo e tomou o livro e comeu o livro e agora está reprofetizando, ou seja, apenas repetindo aquilo que pregou o profeta, porém com a luz com que foi pregada. Os nossos olhos sendo abertos pelo poder da revelação da palavra, porque ele veio para abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, para que pudéssemos ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja. Por isso o profeta disse, a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então quando a palavra está manifestada, ela é luz, luz que vem sobre a semente para trazer a vida para fora, vida eterna, para edificá-la sob as bases da estatura de um barão perfeito, para trazer o fruto do Espírito Santo, para trazer a igreja ômega. Houve uma igreja alfa e agora há uma igreja ômega, aquela que ele viu na visão, quando ele viu a noiva passar pela segunda vez. Ele viu a igreja alfa e também viu a igreja ômega. A igreja do tempo do fim, veja, representada pelos trabalhadores da hora undécima, que receberiam o mesmo Espírito daqueles da primeira hora da igreja de Pentecostes. Uma restauração completa ao verdadeiro Pentecostes, que é a vida de Jesus continuando através do seu corpo, que é a igreja. Aquela mesma vida que estava sobre o profeta, continuando agora sobre a verdadeira igreja. Não para trazer uma nova mensagem, novas explicações. Não, continuando aquilo que foi feito através do profeta. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Veja, se Jesus estivesse aqui, ele faria a mesma coisa que ele fez no passado. Ele pregaria as mesmas mensagens que ele pregou através do profeta de Malaquias 4. Porque veja, todos os mistérios foram revelados nos dias da voz do sétimo anjo. E a igreja está suposta tomar o livro aberto da mão do anjo e reprofetizar. Então, na mensagem Shalom, o profeta traz uma parábola. Ele compara a Bíblia com uma grande sinfonia, onde o compositor e o maestro se tornam a mesma pessoa. E os componentes da orquestra são todos aqueles predestinados e ordenados por Deus para fazerem parte dessa grande sinfonia aqui no Tempo do Fim, para terminar a obra que foi deixada para este tempo. Veja, o Espírito agora tomando o seu corpo que é a igreja. E a igreja é a voz final. Ela está reprofetizando, ela está pregando aquilo que pregou o mensageiro de Apocalipse 17. Porque Deus retirou o seu mensageiro, retirou a sua estrela. Mas ficou a mensagem. E agora a mensagem é aquilo que nós estamos pregando. Veja, para trazer a fé para o arrebatamento. Porque disse ele, a fé para o rapto está nas mensagens. Porém, não apenas repeti-la, mas pregá-la com revelação, à luz da profecia. Então, fazendo essa comparação, no livro de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 e 32, o Senhor Jesus Cristo comparou a sua geração, que é a mesma representada aqui no Tempo do Fim, no tempo da Era da Odisseia, quando a igreja, no seu dia, estava cega, miserável, pobre e nua e não sabia. Veja, eles não podiam enxergar a palavra manifestada. Veja, e aquela igreja do seu dia não pôde entrar no compasso da música, como a igreja do século XX também não pôde entrar no compasso da música. Veja, eles querem estar olhando a uma página passada, veja, e olhando uma página do futuro, mas não sabem em que página está o maestro. Eles não puderam conhecer o maestro, não viram que o maestro e o compositor são os mesmos. Porque agora é o mesmo Senhor que desceu do céu, o mesmo Jesus. Essa é a grande profecia, e essa é a grande parábola dentro da mensagem Shalom. Por muitos anos, maestros que não conheciam a partitura, que não conheciam a sinfonia, tentaram dar um tom, uma música que não era original. Por isso, disse Paulo, se a trombeta der um som incerto, então é lógico que ela não está tocando o som da partitura, não está no compasso, não está na harmonia. Então Jesus diz assim, A quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? Então veja, pelas ações, pelo tipo de comportamento, pela ignorância, pela incapacidade, cegos, veja, não puderam olhar para Jesus e ver que ali estava o compositor da sinfonia e o maestro dando o tom da música. Isso é algo maravilhoso, amados. É algo muito grande. Veja, nós temos aqui no Tempo do Fim o compositor e o maestro tocando a sinfonia. Por isso que a mesma luz que apareceu para Moisés e que escreveu o Velho Testamento, foi a mesma luz que apareceu para o apóstolo São Paulo e escreveu o Novo Testamento. E essa luz veio aqui no Tempo do Fim para juntar os dois, de Gênesis Apocalipse, porque aquele que escreveu a sinfonia, que conhece ela, veio aqui para executar. Ele agora se tornou tanto compositor quanto maestro, nos dias da vinda do Filho do Homem, para fazer com que essa Bíblia funcionasse outra vez, que a partitura desse o som certo. Veja, por isso o profeta contou a história daquele velho violino que foi leiloado depois que aquela família morreu e eles então fizeram o inventário dos bens e começaram a leiloar os pertences, leiloar os utensílios, os móveis, etc. Por fim, sobrou apenas um velho violino. Então o leiloeiro começou a fazer avaliações a respeito do violino e ele começou com um preço bem depreciado do que realmente valia o violino. E havia um homem lá dentro, naquela sessão de leilão, que conhecia aquele instrumento. Ele sabia o valor daquele violino. E quando ele percebeu que as pessoas não davam valor para aquele velho violino, ele pediu licença, tomou o violino e ele começou a tocar uma música suave e profunda. E à medida que ele executava as notas, veja, as pessoas começaram a ficar emocionadas, lágrimas caíram dos seus olhos. E logo o preço do violino subiu às alturas, porque ali estava um mestre que conhecia o violino e sabia como tirar música daquele velho violino. Veja, essa velha Bíblia, passaremos os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus Cristo. Então ele vem aqui no tempo do fim e pegou essa velha Bíblia, desacreditada, infamada, difamada, veja, confundida por teólogos, por sábios, por cientistas, por filósofos, que invalidaram a palavra de Deus, amontoaram para si doutores, veja, tendo comichão nos ouvidos, o tempo da apostasia, abandonaram a velha Bíblia, mas o compositor desceu aqui no tempo do fim, o filho do homem, o Senhor Jesus Cristo, veja, e tornou-se agora o maestro e abriu as páginas dessa velha sinfonia e mostrou Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. veja, esse mesmo Jesus que esteve lá atrás em Gênesis capítulo 1, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e disse Deus, haja luz, esse mesmo Deus desceu aqui no tempo do fim para tomar essas velhas páginas e fazê-la viver outra vez porque a luz, o Espírito Santo veio sobre a palavra e fez ela viver e ela deu um som certo e a verdadeira igreja pôde ouvir o toque da trombeta sai dela povo meu veja, e nós ouvimos esse som e estamos hoje nos preparando para uma saída, para um arrebatamento veja, é um tempo de escuridão trevas por toda parte mas sobre ti virá a luz veja, uma mulher grávida com dor de parto veja, mas ela deu a luz a um filho o filho do homem essa é a velha Bíblia veja, o mesmo Jesus veio aqui no tempo do fim para realizar as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui pela primeira vez veja, colocando-se de costas para a audiência como foi o mesmo anjo que veio a Abraão aqui estava o nosso Eliezer aprontando a Rebeca para o encontro do Isaac aqui estava Noé aqui estava Moisés aqui estavam todos os profetas porque o maestro e o compositor são os mesmos ele conhece cada nota cada mudança cada virada de página ele sabe qual instrumento tem que entrar em ação quais tem que calar mas a igreja moderna por não entender a sinfonia não pode ver a mudança de filho de Deus para filho do homem não pode ver a mudança de igreja para agora o filho não puderam ver a mudança da página quiseram continuar com as suas velhas organizações com as suas com as suas páginas do tempo de Lutero do tempo de Wesley do tempo pentecostal essas páginas já foram viradas nós estamos nos dias da vinda do filho do homem veja é o tempo em que a pedra de coroa tem descido para a igreja mas não viram que a página mudou veja os maestros os líderes das organizações das igrejas queriam continuar com o seu velho sacerdócio com a sua velha denominação dando uma batida fora do compasso então Jesus continua são semelhantes aos meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem tocamos-vos flauta e não dançastes por que não entraram na atmosfera da música da composição porque os ouvidos estavam furados não podiam ouvir a música não podiam ouvir a música o som da música porque estavam com os ouvidos furados e os olhos cegos tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem veja não poderam ver os sinais da batuta do maestro não poderam ver o sinal do filho do homem não poderam ver o sinal profético não poderam ver os sinais dos dias de Abraão dos dias de Ló não poderam ver os sinais escriturísticos para essa hora porque estão cegos como disse Isaías tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem por isso não poderam entrar no compasso da música não poderam ouvir a música essa que é a razão veja estão vagabundos indo de mar a mar à procura da palavra mas não conseguem achar porque não conseguem ouvir a música estão fora do compasso veja e não dançastes cantamos-vos lamentações e não chorastes essa que é a verdade da palavra que coisa maravilhosa veja na mensagem Shalom parágrafo 209 ele disse eu o sou veja isso foi o suficiente porque o ritmo entrou em compasso quando a semente eleita dos dias de Jesus lá no poço aquela mulher pecadora quando ela escutou a palavra eu o sou ela notou o ritmo mudou e ela entrou no compasso da música ela disse vejo que as profetas sim isso foi o suficiente veja isso foi o suficiente porque o ritmo entrou em compasso ela estava procurando pela mudança ela estava procurando pelo Messias de uma igreja denominacional para um Messias vindicado veja e aqui ele se pôs de pé o Messias do qual Moisés havia falado Moisés disse o senhor teu Deus levantará um profeta como eu aí está ele o ritmo mudou a semente vindicada reconheceu isso e quando a verdadeira palavra de Deus cai sobre a vindicada sobre a semente e eles veem aquela vindicação na palavra eles reconhecem isso e eles estão olhando na palavra e eles conhecem a junção eles conhecem o tempo eles conhecem a mudança eles conhecem o ritmo que tem que haver naquela hora aleluia eles conhecem o ritmo eles conhecem o tempo eles sabem como isso está suposto a ser vem somente os eleitos sabem disso irmão que Deus te abençoe e até a próxima conversa se Deus quiser em nome de Jesus amém